Então vamos lá meus amigos, eu vou ensinar vocês aqui, tá? Eu nem sei com o que eu começo, mas eu acho que eu vou começar com o Irmak, tá? Eu vou começar com o Irmak, porque ele é o dito cujo mais difícil. Observação, tá? Pro Fatality qualquer variação serve. Eu vou colocar o Sub-Zero não, porque no último vídeo que eu fiz, inclusive eu não vou estar mostrando os Fatalities. Em ação, eu vou apenas mostrar eles sendo efetuados, quando for ocorrer a brutalidade eu vou cortar, tá bom? Eu vou colocar aqui, quem vai sofrer aqui vai ser o nosso amigo, o Goro, tá? Também tanto faz a variação, mas eu vou colocar todos os Fatalities para estarem acontecendo. Deixa eu ver aqui em qual fase. Pode ser aqui mesmo, tá? Na Fortaleza do Quanti. Cara, qualquer lag aí, vocês me desculpem, tá? Eu tô rodando isso aqui num processador que é nível inferior ao Core 3 de terceira geração, pra você ter uma ideia. Quem tá suportando isso aqui é a placa de vídeo minha, que é... Todo mundo sacaneia ela, mas que ela mata muito o jogo da atualidade de um peito e quebra muito o jogo, ela quebra. Aqui é a GT 1030. 2GB de vídeo DDR5. Mas vamos lá. Ah, bota link de compra. Não, não vou. Bom, eu vou desabilitar o tempo do Fatality pra explicar. A situação é a seguinte, tá um pouco de lag, é claro, tá? Porque eu tô gravando. Aqui, vocês vão ver em lista de golpes e finalizações, tá? Todos os Fatalities do Ehrmack, eles são voltados a essa coisa do pulo, né? Então, quando você vai efetuar, por exemplo, um Fatality, ele faz isso aqui, ó, né? Isso aí é um estraga prazer pra qualquer um, tá? É, eu vou fazer os três, os dois Fatalities do Ehrmack, um do Scorpion, um da Kitana e um da Milena, que pra mim são os mais difíceis do jogo. Então, é o seguinte, vocês vão vir aqui em lista de golpes e o grande truque é o seguinte, vocês vão pressionar o botão de bloqueio de vocês, ou seja, de defesa, seja lá qual for, não sei qual do Playstation, do Xbox ou RT, tá? E vão fazer o seguinte, vão pressionar o botão, né, de bloqueio e vão apertar pra baixo, pra cima e quando for apertar pro lado esquerdo, que é como tá o comando aqui, vocês vão soltar o bloqueio e vão apertar rapidamente o bloqueio pro lado esquerdo, vai ter que ser muito rápido. Às vezes eu erro uma, duas, na terceira vez eu acerto na quarta, vamos lá, pra baixo, cima, pro lado. Então, galera, novamente aqui no jogo, eu vou fazer o próximo Fatality da lista, aqui tá, próximo, não importa se é o X ou se é o XL mesmo, que é frente, baixo, baixo e cima, mesma coisa, pressiona o botão de bloqueio, vai em frente, baixo, baixo, quando chegar no cima, você vai soltar o botão de bloqueio, vai apertar cima e bloqueia ao mesmo tempo, tem que ser rápido, tá ok? Então, vamos lá, frente, baixo, baixo e cima, eu vou novamente pular o Fatality. Galera, eu estou pulando os Fatalities, para que não tenha eu que diminuir, pra colocar aquela coisa do maior de 18, e assim eu perder a visualização do conteúdo que eu tô postando, tá? Só por isso, que eu tô cortando os Fatalities, mas quem quiser ver os melhores Fatalities que eu considero no jogo, vai passar um card aqui em cima, vocês cliquem e vão ser direcionados diretamente pra lá, tá bom? E todos os Fatalities que vão ser executados, esses três agora, são os mais difíceis na minha opinião, mais do que do Ermac, na minha opinião, tá? É o Toast, tá? Ele é bem chatinho de ser executado, você pode ver, é cima a cima e o Y, que eu acho que é triângulo aí no Playstation. Observação, pressiona o bloqueio, aperta cima a cima e quando eu for apertar Y, solta o bloqueio, aperta bloqueio e triângulo ou Y, tá bom? E agora então, vamos pro próximo, gente, pra chegar próximo aí de finalizar essa lista, que seria a Kitana, que também tem um Fatality próprio, tá? Vou aplicar também no Goro, novamente não vou poder mostrar o Fatality, apenas aí a execução do comando, ok? Não o Fatality, Fatality não dá pra mostrar. Lembrando que eu tô mostrando de forma prática, simples, tá? E é isso, não tem mistério, esse seria a grande chave. Lembrando que esses Fatalities da Kitana e da Milena são extremamente complexos de serem feitos. Tá? Vocês vão vir aqui, ó, vocês vão ficar próximo e é baixo, cima, por isso que é complexo, porque ele vai estar utilizando também o botão de bloqueio como um botão normal. Então vamos lá, próximo, baixo, cima e vai apertar como eu ensino a vocês, né? Vamos lá. Ó, tá vendo porque é complexo? Porque acontece isso, tá ok? Então, o grande, entre aspas, truque seria ficar assim, ó, não muito distante. E quando ela não dá esse golpe aí que o cara voa. Esse Fatality realmente é muito difícil, tá? É muito difícil ser feito. Nossa senhora. Seguinte, galera, eu vou pausar. Quando ele for pra ser executado, eu vou cortar o vídeo, tá bom? Eu acabei de aprender uma dica que vou passar pra vocês. É, a grande dica é a seguinte. Façam, no caso da Kitana, baixo, cima, devagar, segurando o bloqueio e depois apertem o bloqueio mais o bola ou o B. Aí acontece o Fatality. É o grande truque desse Fatality aí, tá? Acabei de descobrir aqui agora. Tem um da Tânia aqui também que é chatinho, que precisa mais ou menos disso aí. Deixa eu ver a da Tânia depois, pra eu ensinar vocês também a da Tânia. É, lista de golpes novamente, finalizações, tem que estar próximo, deixa eu ver aqui. Os resultados devem sair do mês que vem, em um evento do Paraná. É, baixo, 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 baixo. Bola, não, engraçado. Ah, eu não tô vendo aqui o Fatality que é tão difícil assim, não. Deve ser esse aqui, ó. Ou não. Só pode ser esse aqui. Então, vocês vão pressionar devagar, quatro vezes o baixo e vão apertar o bola. Vamos ver, se não for, eu pulo. Bom, como vocês viram, dá certo. E o último Fatality aí, que eu acho que a pessoa tem muita dificuldade de soltar, eu acho que é da Tânia. Tá? Por quê? Eu já explico pra vocês. Já vou fazer a explicação. Porque o Fatality, ele é meio, vamos dizer assim, espertinho. Vai tentar pegar vocês prevenindo. Na hora de soltar o Fatality, vocês não vão saber o que fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês também como é que funciona. Acho que são as mais difíceis do resto. Vocês vão tirar de letra. Tá bom? Não tem outro assim tão difícil. O personagem é até então que não tem nem comando muito difícil. É, lista de golpes. É esse aqui, ó. É, o furo Edeniano. O seguinte, é fazer a mesma coisa que a gente fez com a Kitana e Milena. Devagar. Fazer devagar. Chegar próximo do cara e faz devagar. Devagar. Tá? É, no final, é bola ou B. Ó, vou mostrar. Trás, trás. Frente, frente. Bola. Que vergonha, hein? Porque ele tem que ficar como próximo. E o meu ficou como... Vocês podem fazer segurando também, tá? Pra ajudar. Eu acho que dá pra fazer segurando. Então é isso. Na Tânia, façam segurando o botão de bloqueio que é uma mão na roda. Tá bom? E é isso aí. Espero que eu tenha ajudado todo mundo aí que tenha dúvidas. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá like nos vídeos. E ver o conteúdo do canal, que é o principal. Tá bom? Um grande abraço a todos. E prometo que esse vídeo aqui não vou repostar ele três vezes, não. Então vai ser só cinco. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e tchau. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. O que é isso?